12 horas e 26 e 24 graus é a temperatura em Foz do Iguaçu. Eu vou ler aqui, vou dar uma olhada passada por cima da pesquisa da Gazeta do Iguaçu, ontem que nós anunciamos aqui com o diretor da Gazeta, Jair Bonato, que esteve aqui. E hoje a Gazeta traz um gráfico de como está o pensamento do iguaçuense pós-operação peculio, como que ele está vendo essa situação toda. Foram seis perguntas, seis, sete, oito perguntas, e a primeira diz assim, você tomou conhecimento sobre a operação peculio? 80% disseram que sim, 18% disseram que não e 2% não sabem. Você é a favor ou contra as operações como a peculio? 97% dos entrevistados disseram a favor, 1% disseram contra e 2% não sabem. Aí tem o envolvimento do prefeito que também foi perguntado. Em sua opinião, ele está envolvido nas irregularidades, 82% disseram que sim, 3% disseram que não, 15% não sabem. Em sua opinião, ele deve ser afastado, 98% dos entrevistados iguaçuenses disseram que sim, 1% não e 1% não souberam. Em sua opinião, o prefeito deve ser punido criminalmente, 91% diz que sim, 4% diz que não e 5% não sabem. Quanto aos vereadores da nossa Câmara, diz o seguinte, a primeira pergunta foram feitas três. Em sua opinião, há envolvimento de vereadores nas denúncias, 71% dos entrevistados disseram que sim, 26% não sabem e 3% disseram que não. Deve haver punição para os envolvidos? 96% diz que sim, 2% diz que não e 2% também dizem que não sabem. E os vereadores devem votar o afastamento do prefeito? Isso em relação à comissão processante, que é o impeachment do prefeito, que foi perguntado, então, se os vereadores devem votar o afastamento ou não. 92% disseram que sim, devem votar, 6% não sabem e 2% dizem que não. Essa pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral do Paraná, com o número 09033-2016. E 16% foi então registrada e permitida a publicação e a gente repercute aqui essa série de pesquisas que a Gazeta do Iguaçu fez, a Gazeta é a nossa parceira aqui de muito tempo. E amanhã e depois haverão outras perguntas, outras pesquisas divulgadas pela Gazetinha. São 12 horas e 30 minutos agora e 24 graus a temperatura, Caleb. Saiu a pauta da sessão de hoje, como a gente já informou, as sessões estão acontecendo, já aconteceram na segunda-feira, vão acontecer nesta quarta e encerram na sexta-feira, que é para alcançar o número determinado de sessões por mês, porque a partir da próxima sexta-feira os vereadores entram em recesso e voltam só a partir do mês de agosto, a primeira semana do mês de agosto. Hoje, na pauta entre os requerimentos, está o pedido de retirada do decreto legislativo que tinha sido assinado pelo vereador Dilton Vitorassi, que pedia o encerramento do contrato da Prefeitura com a empresa Tarobá Construções, que está administrando a rodoviária. O vereador Dilton Vitorassi tinha feito uma conta, que, segundo ele, estaria dando muito lucro à empresa e não compensaria esse contrato, essa terceirização. Deveria continuar com a administração da Prefeitura, como vinha sendo feita, principalmente pelo Fostrans. Porém, ao analisar a situação de embarque, o vereador constatou, através de documentos apresentados pela própria empresa, pela administração da rodoviária, pelo Fostrans, constatou que houve uma diminuição no embarque e desembarque, situação que nós já discutimos muitas vezes aqui no Contraponto. Então, ele tinha feito pedido de vistas, até para continuar acompanhando um pouco mais, para ver se não era uma situação específica daquele mês, essa diminuição de embarques na rodoviária. Porém, com esse acompanhamento, constatou realmente que de 50 mil embarques, caiu para cerca de 30 mil embarques por mês, e isso, então, estaria... Diminuiu o lucro também. Exatamente, diminuindo o lucro. Então, justificava a forma do contrato, a forma de que foi feito o contrato com a empresa Taropa Construções. A Vitorassi se convenceu? Se convenceu. Hoje, ele colocou em pauta a retirada desse decreto legislativo. Muito bem, e essa empresa já está na rodoviária? Já, já, inclusive... Já fez toda a reforma do banheiro, as imagens foram postadas, cerca de duas, três semanas, eles colocaram já a obra completa ali, feita nos banheiros, e ficou realmente muito bonito. Eu acho que eles já começaram também a mexer no estacionamento, se não me engano, tem alguma coisa ali já. Eles vão... Tem uma série de reformas, e não só dentro da rodoviária, como no entorno, inclusive, essa questão do estacionamento, fazendo essa revitalização. O objetivo mesmo, como foi falado aqui pelo gerente da empresa, é transformar a rodoviária de Foz do Iguaçu em um cartão postal do município. São 12 horas e 32 e 24 graus. Voltamos à Brasília, agora com o professor Sérgio Oliveira, nosso representante federal aqui de Foz do Iguaçu. O professor Sérgio, o seu partido já definiu quem vai apoiar nessa bancada, já definiu quem vai apoiar para a presidência da Câmara dos Deputados. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia, amigos ouvintes da cultura. Olha, está bastante agitado aqui hoje de manhã, é muita indefinição ainda, eu diria que tudo pode acontecer. Que são 14, 15 candidatos aí que estão anunciando o registro de candidatura. O nosso partido tem, o deputado federal Rogério Rosso, o PSD tem, um candidato colocado. Então, da minha parte, assim, está bastante delicado, porque também tem o Jacobo aí de Foz do Iguaçu, do Paraná, meu amigo. Então, eu estou aguardando, até para definir o voto, porque possivelmente pode haver desistência ainda de vários candidatos da base do governo Temer, que eu também participo, porque se não se corre o risco até de repente de a gente se fragilizar muito e de pedir muito voto e não chegarmos nem ao segundo turno. Então, está tudo em aberto ainda. As reuniões acontecendo rapidamente. Eu passei a manhã inteira na liderança do partido e saímos dela ainda sem nenhuma definição. Então, eu creio que daqui a pouco se define. Então, se sobrar o Jacobo como candidato, sem o candidato do partido, é certeza absoluta o voto no Jacobo. Se sobrar o candidato do meu partido, o Jacobo desistindo, é certeza o voto no Rogério Rosso. Qualquer um dos dois que votam no segundo turno, é certeza o meu voto. Mas ainda não sabemos quem desiste, quem fica. Mas minha posição é bem clara nesse sentido de que ambos contam com a minha confiança, um pelo partido e outro pela amizade por nossa região. Professor, pelo que o senhor acompanha aí, o deputado Jacobo tem presidido as sessões já há algum tempo. E o senhor tem visto o quê? Será que ele tem condições aí de pelo menos chegar no segundo turno ou é uma chance muito pequena? Olha, é bastante complicado. Porque o que se diz aqui é que esse deputado agora, o Marcial Castro, do PMDB, que se lançou, deve chegar ao segundo turno porque tem uma parte do PMDB, talvez o PT, partidos da oposição hoje, né? Por outro lado, Rodrigo Maia, do TEM, também reúne uma força razoável. E o nosso candidato, Rogério Rosso. São os três, assim, colocados hoje com mais chances de chegar ao segundo turno. E junto nesse bolo aí, o Jacobo também. Então, a gente não sabe. Eu creio que vários candidatos vão desistir agora, nesse momento, deve estar desistindo. E automaticamente, daí, se houver a desistência de alguns, isso é aglutinário e com certeza vai para o segundo turno. Mas, no momento, sim, o Jacobo conta aqui em todas as conversas como alguém que tem chance de ir para o segundo turno, sim. Os bastidores aí, para o Sr. Sérgio, a Cida falando, já comenta a desistência de alguém? Olha, não. Porque são os candidatos que estão se reunindo, né? Por exemplo, eu vou só identificar. Estava na liderança do meu partido agora, 20 deputados do PSD lá conversando, somos em 33. Aí, o nosso líder e o nosso candidato, Rogério Rosso, foi chamado às prensas ali para sentar e conversar com o Espiritão a mim e com outros. E aí vai, uma conversa atrás da outra e nós acabamos agora até agora ainda não tendo uma definição, um retorno para nós de como ficou essa composição, essas negociações. Então, qualquer coisa que eu falasse diferente seria assim, é inconsequente. Infelizmente, eu também, nesse momento, não sei se voto no Jacobo, se voto no Rosso, quem é candidato, quem não é. mas eu tenho certeza que dentro de alguns minutos aí, registra as candidaturas se encerrando, a gente vai ter isso bem definido, mas no momento não tem sido. Ok, professor Sérgio, nós continuaremos acompanhando, né, aqui essa votação que acontece às quatro horas da tarde de hoje, né, aí na Câmara e de repente a gente entra em contato com o senhor de novo no final da tarde. Obrigado, viu, pela participação. Ok, fico à exposição. Um abraço, queridos. Um grande abraço. São 12h36 e a gente está tentando falar com o deputado Fernando Jacobo, né, Cida, mas ele deve estar com uma grande articulação por lá. Imagino, imagino. E não está conseguindo falar, né. 12h36, você falou que a Luciana Genro era candidata? Não, Luiz Erundino. Quem que é do PT? Maria do Rosário. Ah, Maria do Rosário, tá, desculpa, porque a Luciana Genro lançou pré-candidatura, lança agora essa semana, pré-candidatura à Prefeitura de Porto Alegre. Exatamente. É o Gendira Fegale para o Rio de Janeiro. Muito bem, então 12h36 e 25 graus. Já voltamos. A Cultura de Voz está apresentando Programa Contraponto A Voz do Povo. Festival do Acabamento Panorama. Vamos terminar sua reforma ou construção juntas? Então, venha para o Festival do Acabamento Panorama. Lâmpada LED Tachibra, 970, chuveiro elétrico Aqua Storm Lorenzetti, 289 reais. Armário para banheiro, 299 reais. Vase com caixa selite, 198 reais. Chuveiro elétrico hidra, três temperaturas, 2980. Festival do Acabamento Panorama. Vamos terminar sua reforma ou construção juntas? Todos os dias, o Consórcio Sorriso trabalha de forma ética, profissional e transparente para que o usuário do transporte coletivo de Foz do Iguaçu tenha o melhor serviço, ônibus novos, roteiros pontuais e, acima de tudo, o respeito à população. O Consórcio Sorriso se preocupa com você e ouve sempre suas críticas e sugestões. A excelência no transporte de passageiros é resultado da dedicação diária de todos os seus diretores e colaboradores. Consórcio Sorriso, sempre buscando o aprimoramento contínuo para satisfazer as necessidades e expectativas dos seus usuários. Aproveite o liquido inverno de botas leve, o maior de todos os tempos, até 60% de desconto em botas das maiores barcas. Não perca! E ainda, tem Stopper e Rainha System de R$ 99,90 por R$ 49,90. Botas e coturnos de R$ 179,90 por R$ 79,90. Sapatilhas, apenas R$ 19,90. É o maior liquida de botas que você já viu. Corra aproveitar! Avenida Brasil 570 ao lado do Camalito. Na Igua Farma, você encontra toda a linha de medicamentos genéricos, farmácia popular e uma ampla perfumaria com as melhores marcas e menores preços. Agora também, Igua Farma Manipulação, laboratório e equipamentos modernos. Profissionais capacitados para desenvolver seus medicamentos. Igua Farma, a farmácia do Ademir, há 43 anos cuidando da sua saúde. Duas lojas para melhor atendê-lo. Filial Belarmino de Mendonça, esquina com Almirante Barroso. Matriz Belarmino de Mendonça, esquina com General Meira. Disque entregas 3574, 1341 e 3574, 1660. A Cultura de Voz está apresentando Programa Contraponto A Voz do Povo. São 12 horas e 40 minutos e 24 graus a temperatura em Foz do Iguaçu. Nesse momento, eu quero dizer que o jornal O Globo de hoje está dizendo que mortes de policiais unem dois presidentes dos Estados Unidos. Quem que são os dois? O Obama e quem que apareceu lá? Eu vou ver aqui. Eu vi essa manchete, até em vários locais, mas aí eu acabei não lendo a matéria. Eu sei que é o Obama, que ele foi no... Ele foi no velório, no sepultamento dos policiais mortos lá em Dallas. E o outro presidente eu não vi quem foi. O Sadi Buzanello está na linha com a gente. O Sadi é o presidente do Conselho Municipal de Saúde, né? E a gente está querendo falar com o Sadi. Seguinte, presidente, essa questão do laboratório fechado, essa questão dos postos de saúde, como que o Comus está vendo essa situação aí, principalmente aí do laboratório municipal que nesse momento não está funcionando? Amigos da cultura, o nosso... Bom dia, boa tarde, não sei mais que hora que é agora, mas na verdade é o seguinte, nós estamos vivendo na gestão da saúde pública do município, uma das maiores crises que eu classifico de crise moral, crise ética, crise administrativa e crise política. Tudo isso vem somando a essa ineficiência de serviço que a população sofre. O que o Conselho Municipal de Saúde está fazendo e pretende fazer nos próximos dias é aquilo que é uma das suas atribuições, analisar o cenário, verificar a conjuntura e tornar público a manifestação das suas 30 entidades que lá têm assento. Nesta quinta-feira amanhã, portanto, todas as comissões internas, que são sete do Conselho, estarão analisando a crise, especialmente esta realidade atual de fim de contrato ou contratos em andamento, mas sem pagamento e a maioria deles com prejuízo ao usuário do SUS. É lamentável que uma administração chegue a esse nível, mas o Conselho atua dentro das suas limitações e o fará a partir da reunião da manhã. Vocês podem adotar alguma medida essas comissões? Podem. Provavelmente, as comissões amanhã, que é um encontro de trabalho interno, vai deliberar para uma decisão maior na próxima plenária, que se não me engano é na próxima quinta-feira, que virá dia 21, e aí sairá, digamos, uma resolução do Conselho Municipal, que vai desde uma nota pública, a imprensa, até manifestação de pedido de uma intervenção dos gestores maiores na questão da saúde, seja o Estado, a União. Então, o Conselho, como ele é deliberativo, ele pode encaminhar. Porque denúncias ao Ministério Público do Carlos, a gente já vem fazendo há dois anos. E algumas providências são tomadas, como essa recentemente do Gareco, que, com tristeza, a gente vê escalas, contratos de empresas e médicos sendo, digamos, desvirtuado da sua função em prejuízo da presença do profissional na unidade. Então, aquilo que é de âmbito do Conselho Municipal de Saúde, do controle social, às autoridades, aos promotores, foram feitos já. Desde os promotores estaduais até os federais que atuam aqui no município. Aí, compete a eles o encaminhamento à justiça, e isso também tem sido feito. Só que é um processo lento. E, nesse meio tempo, a população não pode aguardar mais assistindo, digamos, a morosidade de uma nova secretária de saúde que não tem condições de mexer naquilo que é mais estruturante e a gente não vê uma ação mais precisa do prefeito ou da vice-prefeita. Nós lamentamos porque eles são eleitos pela população para dar resposta. Infelizmente, é o caos que nós chegamos à saúde pública de Foz. O nosso Conselho vem alertando há pelo menos três anos dessa dificuldade. Vamos dar encaminhamento e uma solução, mas tem que ser uma solução que venha acalmar, digamos, os ânimos junto aos servidores trabalhadores das unidades, do próprio hospital e de hospitais credenciados como Costa Cavalcante, que não recebe a sua fatura há mais de um ano e há um débito assumido por um município de quase 30 milhões. E também trazer tranquilidade à população de Foz do Iguaçu. 75% dos moradores de Foz e região dependem do serviço do SUS. Nós não podemos assistir isso, digamos, com tanta tranquilidade. E provavelmente na outra quinta-feira o Comus deverá então dar esses encaminhamentos. Aí os encaminhamentos vão depender das decisões das comissões nessa quinta-feira amanhã. Buzanelo, que informações vocês estão recebendo aí no Comus sobre essa falta de exames de análises clínicas no município nesse momento? Não é feito nada? É feito só emergência? Está indo para onde as emergências? Porque eu imagino que tem uma questão de cirurgias também que dependem de exames. A primeira coisa que um gestor sério faz quando há uma crise, o mundo vive de crise, não é uma crise só aqui em Foz. O Brasil passa por dificuldades na questão da saúde, é só acompanhar os noticiários nacionais. Mas o que nos chama atenção aqui é que não se senta com os atores envolvidos, Ministério Público, Procuradoria, Conselho de Saúde, os representantes dos sindicatos, dos trabalhadores, a administração da prefeitura em si, a própria equipe da gestão da secretaria, para avaliar as consequências disso e tomar uma decisão conjunta. Há uma série de desinformação. Onde mesmo eu estava no PA do Morumbi para uma visita de uma outra demanda e descobrimos que lá ainda existem médicos atuando no PA Morumbi, que é uma unidade de urgência e emergência, há quatro meses trabalhando sem saber quem vai pagar, quem o contratou. Então, na verdade, além da desinformação, isso é muito ruim, uma má gestão em curso. O que você me pede, eu te respondo. O que chega no Comus, a gente procura encaminhar. Agora, nem o Pato Comus tem as informações precisas, que a gente sabe que com o fechamento desse laboratório, exames, digamos assim, mais urgentes foram repassados ao Hospital Costa Cavalcante que está fazendo. Bom, que bom, né? Presidente Sadier, obrigado pela... Que horas que é a reunião, presidente? A nossa reunião das comissões amanhã, elas começam na sede do Conselho às nove horas e deverá ir até meio-dia, no mínimo, porque o assunto é bastante polêmico. Há uma série de denúncias que chegaram, outras que foram ventiladas pela própria mídia e agora, mais recentemente, as ações do GAECO. Tudo isso vai ser analisado amanhã pelas comissões internas, preparando, assim, digamos, uma pauta para deliberar na próxima quinta-feira, dia 21 de julho. Obrigada, presidente. Um bom dia para o senhor. Obrigado. São 12h47. Hoje pela manhã, a presidente da Fundação Municipal de Saúde, a Patrícia Foster, disse que está tratando com três empresas de laboratórios, de análises clínicas, para que seja retomada, ainda essa semana, os exames no Laboratório Municipal de Foz do Iguaçu, que nesse momento não está sendo feito. Então, três empresas estão em conversação e ainda hoje, disse a Patrícia que deve ter uma definição. Nós esperamos que sim e nós acompanhamos isso com muita preocupação. São 12h47. eu estava usando as manchetes, os jornais. Só o outro presidente que você queria fazer. Quem que é? O último presidente antes do Obama, o George W. Bush. George W. Bush, o filho do George Bush. Pai e filho do presidente da República. A Folha de São Paulo dizendo que em nome do PMDB acirra a disputa pela Câmara. O Estado de São Paulo, candidato do PMDB à Câmara, racha a base de Temer. O Correio Brasiliense. O Senado aprova pacote de reajuste a servidores públicos, o valor econômico. O Câmara aprova a urgência para a renegociação de dívida dos Estados. O Gazeta do Povo rachata a base de Temer e disputa a chefia da Câmara. E a Gazeta do Iguaçu dizendo que o GAECO investiga supostas fraudes em serviços médicos na Prefeitura de Foz do Iguaçu. E eu quero dizer também um recado para quem tem supermercado, mercado, lanchonete, restaurante, bar, tem que revender os produtos da Venturini. Tem tudo em panificação, a confeitaria Venturini, tem bolo, tem tortas de aniversário, tem biscoitos, tem pão francês, tem de tudo na Venturini e tem também aquele pão 12 grãos que está sendo bastante consumido, está na moda e tudo isso é na Venturini que vai, entrega no seu local, entrega no seu comércio sem cobrar taxa de entrega quantas vezes na semana você precisar. Então, ligue na Venturini no 3524-2772 e marca lá com o pessoal da Venturini para revender os produtos que são realmente de qualidade. A Venturini fica na Avenida Andradina no 1587, ali na região da Vila A, bem pertinho da Silva, América e Sazdélia. São 12h48, Cida. Dante, nós obtivemos informações no que se refere a um acordo feito com a Justiça por quatro pessoas da Operação Pecúlio. Trata-se de um acordo, a gente até buscou exatamente, é um termo de acordo, assim que se chama, multa para ressarcir eventuais crimes para os cofres públicos. Por isso que essa medida foi tomada nesse acordo por quatro pessoas. A informação que esse acordo chega a 4 milhões e 400 mil reais que devem ser pagos em três anos. Assim, os valores seriam o Newton Beckers, o valor para ele pagar para os cofres públicos de 2 milhões e 200 mil, o Wilson Speerfeld de 1 milhão 250 mil reais. O Fernando Bijari, o valor para ele é de 900 mil e o Edson Queiroz no valor de 30 mil. Isso não isenta a continuidade do procedimento judicial. Ele permanece, esse processo continua. As pessoas aqui mencionadas nesse acordo, nesse termo de acordo de multa, eles são aqueles que já fizeram a delação premiada há poucos dias atrás que já tivemos informação e já divulgamos por aqui. Eles não exime eles de continuar negando aos fatos. Então, é um acordo feito judicial chamado de acordo de multa para cessar eventuais crimes aos cofres públicos que possam ter sido causados. Eles aceitaram. Aceitaram. É um acordo feito. Tem esse dinheiro no encaixe, então, para fazer pagamentos a multa. deverá ser pago em três anos. Em até três anos. São quatro milhões de reais, né? São quatro milhões e quatrocentos. E conforme eu desenhei o quanto cada pessoa vai pagar nesse período conforme acordo com a justiça. Mas isso não exime da extinção do processo. Ele continua. É uma forma só de garantir eventuais, de repente, como foi me explicado, algum crime que pode ter acontecido. Então, esse dinheiro ficaria em depósito e as pessoas... Até resolver quem é inocente é o culpado. Exatamente. E esse dinheiro será depositado mensalmente conforme o acordo feito na justiça. Muito bem. São 12 horas e 51 minutos. E o cartão Bônus Clube que protege sua família e segura tudo o que você mais ama na vida. É o cartão Bônus Clube que tem muito mais benefícios. É seguro de vida, auxílio funeral, seguro da sua casa, consultas médicas e exames laboratoriais com preço de convênio e parcelamento. Tem tratamento odontológico parcelado em até 10 pagamentos sem juros e também sorteios mensais de até 40 mil reais. Então, você que tiver o Bônus Clube, você vai concorrer todo mês a 40 mil reais. É o cartão Bônus Clube, é mais um benefício da Bônus Cred. Faça então seu cartão Bônus Clube e proteja sua família. Informações e contratação do Bônus Cred é na Avenida Brasil no 913, aqui no centro de Foz do Iguaçu e o telefone é o 3523 5558. Cartão Bônus Clube, protegendo sua família e segurando tudo o que você ama. 12 horas e 52. Outra informação aqui, Dante, para antes da gente encerrar, é com relação que está... Até na rede social a gente já viu uma reclamação de falta de pagamento para estagiário. Não é todos os estagiários, não são todos os estagiários da Prefeitura que estão com a falta desse repasse, é apenas um grupo de estagiários. Isso porque existe um repasse que ainda não foi feito, pelo menos até antes de entrar no ar, um repasse que não foi feito ainda à sociedade civil Nossa Senhora Aparecida para o poliambulatório. E essas pessoas trabalham, esses estagiários trabalham ligados ao poliambulatório. Então, aguarda-se, não é toda a Prefeitura, apenas essas pessoas, esses estagiários que estão ligados ao poliambulatório, a falta de repasse para o polio está trazendo esse transtorno. A informação que geralmente esses pagamentos chegavam nos primeiros dias de cada mês e ainda não teria ocorrido até hoje pela manhã quando entramos no ar. O Cida e Dante, tem um ouvinte aqui, na verdade, uma ouvinte, a Juliana, do Jardim das Flores, gostaria de saber sobre o laboratório. Quem já fez os exames tem a possibilidade de ver os resultados, não é Cida? Tem, tem. Quem já fez os exames com aquele protocolo que você tem e quando você voltar ao médico, ao posto de saúde, por aquele acesso pela internet a unidade de saúde tem condições. Nós tentamos novamente mais um contato com a diretora Patrícia Gonzalez e Patrícia Foster. Nós vamos tentar novamente no período da tarde para ver quais foram as definições. Eu acho que dá para ver online, não dá? O exame dá para ver online diretamente dos postos de saúde. Até eu mesmo que eu tiver meu protocolo, eu entro aqui na página. É isso que eu estou perguntando, dá para entrar na internet e ver, né? Isso, eu mesmo posso ver, você mesmo pode ver. Isso que já foram feitos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, nós tentamos novamente o contato com a Patrícia Foster e ver se ela já tem definido quais são os laboratórios que eles estavam tentando fechar o contrato ou para começar o atendimento, mas ainda está em caixa postal celular. Acredito no período da tarde, nós vamos retomar esse contato com a Patrícia Foster para a gente trazer mais informações se já se definiu, se não definiu, qual que é a situação dos laboratórios ainda. Ok. E são 12,55 e 24 graus de temperatura em Foz do Iguaçu e o batalhão aqui do Exército, aqui em Foz do Iguaçu, vai mandar homens junto com Cascavel e Guarapuava para o Rio para a segurança dos Jogos Olímpicos que cada um 65 dias lá. Porque assim, tem os Jogos Olímpicos que tem 30 dias e depois que terminam os Jogos Olímpicos começam os para-olímpicos. que são as Olimpíadas de atletas com algum tipo de deficiência. Então, o batalhão aqui vai reforçar o efetivo militar lá no Rio. São alguns homens daqui que vão compor o efetivo que o Estado do Paraná está ajudando e vão para lá. E a França, o Serviço Secreto da França, Júlio, revelou agora pela manhã que eles constataram o preparo de atentado terrorista no Rio 2016. é um brasileiro, é um brasileiro ligado ao Estado Islâmico. A gente não sabe se é uma ligação direta ou se é daqueles que estão pegando as coisas pela internet e se autodenominando terroristas do Estado Islâmico. O fato é que o Serviço Secreto da França constatou esse cara lá no Rio com essa intenção. A revelação foi feita por um deputado francês ontem, na verdade, na comissão que investiga os ataques de Paris que mataram a delegação francesa. Exatamente. Então, você imagina o estresse do pessoal do comitê olímpico da França e desses países europeus e até os Estados Unidos em volta dos atletas para evitar esse tipo de coisa. 12h56, vamos embora? O Dante foi feita a retirada de cerca de 20 famílias do Porto da Eva que fica ali nas imediações da Avenida Beira Rio. As pessoas que estavam perto do rio, o Fozabita fez a retirada dessas pessoas, encaminhou algumas para o aluguel social, outras já tinham, eram pessoas que já tinham recebido. O Porto da Eva fica ali na Barranca do Rio, na Beira Rio, né? Na Beira Rio, exatamente, na Beira Rio. E algumas pessoas foram constatadas que já tinham ganhado casa e tinham vendido e voltaram para lá. E aí foram encaminhados para a casa de familiares porque não tem mais direito a receber benefícios do Fozabita e agora, com a retirada dessas pessoas, foi feito lá um reflorestamento com a plantação de árvores nativas como o Ingá, outras árvores nativas foram feitas e foram feitas então esse reflorestamento e agora tem outros pontos que deverão também passar, por exemplo, a favela da Mosca deve passar também por essa situação o Fozabita fazendo a retirada dessas pessoas que estão na beira do rio. É, tem que retirar e levar para algum lugar, seja abrigo ou então novas habitações, né? E destruir o barraco, né? Porque eles voltam, né? Ou acabam até construindo novos, mas tem que destruir. Já se colocar a segurança ali. Porque volta e aí quando o primeiro sinal de alguém voltando já tem que vir ali um efetivo policial e fazer a retirada porque senão vai virando, né? É um problema que nunca termina, né? É um rolo. São 12h59 e 24 graus. Obrigado pela audiência nesse programa. Amanhã a gente volta com mais um Contraponto. Fique ligado na Rádio Cultura. Uma boa tarde. Tchau.